Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez Se eu tiver que chorar, eu chorarei Se eu tiver que gritar, eu gritarei Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei Me dá mais uma chance, eu quero nascer do teu espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade, doce espírito Que a minha vida seja tua vida, Jesus